O deputado estadual Arthur Duval, filiado ao partido União Brasil, decidiu renunciar ao mandato nesta quarta-feira. Arthur Duval virou alvo de processo na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a LESP, após vazar mensagens em um aplicativo de mensagens dele, dizendo que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Apesar da decisão, o processo de cassação continua e Arthur Duval pode ficar inelegível por oito anos. O agora ex-deputado pretendia se candidatar a deputado federal em outubro e chegou a cogitar também a candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O que é o절ho da cultura? Algumas centenas de degust Feliz. O nosso Deus. O transporte doméstico. O que é, C1000 e www.NoshaPorto.deira. Obrigado.